Já começou o Festival dos Refrigeradores no Paraíba. Olha só gente, pra você levar o refrigerador da marca Eletrolux. Festival dos Refrigeradores é preço baixo. Esse é com duas portas e com 260 litros, que custava R$ 3.371. Agora tá por R$ 2.699 a vista. 10 parcelinhas de 10 vezes, sem juros, parcelinhas pequenas R$ 269,90. Mostra aí, sem juros, em todos os cartões. É bonita por fora e por dentro. Olha aí, veja aí, esse refrigerador é seu. Tá separado o produto pra você levar do Armazém Paraíba no Festival de Refrigeradores. Vem que tem mais oferta. Oferta da semana só tá começando nesta segundona. Tem climatizador. Mostra aqui, gente, ó. Climatizador no Paraíba. Esse aqui tá top. O climatizador Climate, 45 litros. 10 parcelinhas de R$ 163,50. Sem juros. Em todos os cartões. A vista, R$ 1.635. É uma TV que você quer? Dê um lado aí a TV. Sempre. Sempre Toshiba. Quantas polegadas, locutor? 32 polegadas. R$ 1.199 a vista. 10 vezes, sem juros, de R$ 119,90. Agora é a vez dos celulares em promoção aqui no Paraíba. Atenção, lembrando que é só essa semana. Olha só, celular da marca Motorola. O modelo, esse modelo aí é top. O G24, o Moto G24 com 128 gigas. R$ 749,00 a vista. Mostra aí o valor. A diferença é o preço. 10 parcelinhas de R$ 74,90 sem juros. Mas atenção, só esta semana ou enquanto o Drawstock vem pro Armazém Paraíba. Vem.